Música Fala corredores, tudo bem? Tá vendo esse cara aqui? Olha só Esse é o tênis mais leve já desenvolvido pela Olímpicos Um tênis pra quem tá buscando treinos de velocidade Provas rápidas, provas curtas É um tênis pra você fazer os seus melhores tempos Um tênis pra você voar Hoje eu vou te mostrar a novíssima versão Ou a atualização Ou o novo modelo Hoje é dia de mostrar O Olímpicos Correvento 2 Vamos ver o seguinte? Vamos ver de pertinho todos os detalhes Dessa máquina de correr E daqui a pouco eu volto Vamos lá então Primeira coisa Olha que cor bonita de pertinho Parte de fora Aqui o nome dele Correvento 2.0 Parte de dentro Olha o 2 aqui Refletivo Bem grande Chama bem a atenção Bacana, né? Já começamos então pelo cabedal Peça única Monofilamento Uma tecnologia chamada Oxitec Que é de poliéster e elastano A gáspia do cabedal Ultra fino Ficou ainda mais fino Em relação ao Correvento 1 Você consegue ver meu dedo ali? Pois é Assim deixa o tênis mais respirável Mais confortável Repele a água Então assim Se chover ele seca super rápido Suor também seca bem rápido E ficou mais anatômico O ajuste aqui na frente do pé Ficou realmente muito melhor Do que a primeira versão E também bem mais colorido Ficou bem mais bonitão, né? Bacana Tem alguns detalhes diferentes Olha só Que coisa linda Um detalhe muito pequeno já Da espessura do monofilamento Deixou o tênis já um pouco mais leve Pouca diferença A grosso modo falando Mas que faz a diferença no produto final Outro detalhe muito importante Assim como no Corre 3 Aqui também tem isso Olha só Passador lateral Na lingueta Pra ela não ficar Dançando pra cima Pra baixo Ou pra lateral Ela não é atachada na lateral Mas tem esse passador aqui Extra Que você Desblobear Não vai nem perceber Vai passar o cadastro aqui direto E vai que vai Ficou mais seguro Continua muito fininha A língua De todos os modelos Justamente com esse detalhe O colar também continua O mesmo Porém Como é No grafeno Aqui também Diminuiu o tamanho da espuma E ficou mais concentrada Onde realmente tem que estar E aí Continua confortável É um tênis de velocidade Mas que tem conforto Quem diz que tem Tênis de velocidade Não tem que ser confortável Outro detalhe bem bacana Assim como também No Corre 3 E no grafeno 2 A palmilha Do corre-vento Perfurada Pra ficar mais leve Pra repelir a água Também mais rápido E também ali Na palmilha Tem esse QR Code Que se você aponta O celular ali Você tem Todas as informações Que eu estou passando aqui E muito mais Pra você poder conhecer Em detalhes O corre-vento 2 Pontos refletivos Aqui na frente Aqui atrás Na lateral Pra ter ainda mais Segurança Muito bacana Será que o tênis Tem contraforte? É um tênis de velocidade Tem contraforte sim Pra te dar Mais estrutura Na hora de você calçar Mais segurança Mais estabilidade Principalmente Por ser um tênis De velocidade Então meus amigos A grosso modo A grande diferença Do corre-vento 1 Para o 2 É aqui No cabedal Esses pequenos detalhes Mas que fazem A diferença Daqui pra baixo Não muda Muita coisa A entressola Continua com a tecnologia Eleva Proc Que é o EVA Da Olímpicos Com 8mm De drop Ainda Mesma coisa Todos os tênis Da Olímpicos Tem 8mm De drop Então aqui Não muda nada E o solado Também Não muda Absolutamente Nada Continua com o EVA Vazado Aqui no meio Do calçado E a borracha Injetada Griper Da Olímpicos Inclusive Com até um pouquinho De grafeno Em alguns pontos Da borracha Do corre-vento 2 Olha só Rodei bastante Com ele Sem nenhum detalhe De desgaste É um tênis De velocidade Ele não vai durar Como o corre-3 Obviamente Mas Vai durar bem Né Com tênis De velocidade Olha É um tênis Flexível Será que é flexível Muito flexível Né Como eu já disse Drop dele 8 milímetros Tipo de pisada É neutra Não tem placa De propulsão E quanto será Que pesa Na balança Esse aqui É o corre-vento 2 Tamanho 40 Masculino Pesando na balança Então 194 gramas Os meus tênis Olímpicos Eu não compro Um número a mais Compro meu número Também De passeio Só para efeito De comparação Tá aqui O corre-vento 1 Quanto que ele pesa 195 Então aqui Um empate técnico 1 grama Mais leve Mas Quanto maior o número Quanto maior a diferença De peso Aliás Vamos mostrar então aqui Algumas diferenças Rapidamente Como vocês estão vendo A espessura do cabedal Você vê Grande diferença Inclusive na formatação Do cabedal Ponto refletivo Aqui não tinha Aqui tem Aqui na parte de dentro Ali O 2 E o solado É o mesmo solado Tá vendo só Tá então meus amigos Todos os detalhes Dessa máquina de correr O Olímpicos Corre-vento 2 Viram só Bonito né Eu adoro o tênis coloridão Eu sou muito suspeito Para falar E é um tênis Que continua Muito leve Aliás Um simples ajuste No cabedal Deixou o tênis Mais justo Mais anatômico Mais confortável E uma espessurazinha Mínima de diferença Deixou o tênis Já um pouquinho Mais leve No tamanho 40 Então quanto maior O tamanho do calçado A diferença de peso É ainda maior A gente viu lá Na fábrica Em loco Lá na fábrica Em horizonte Inclusive Quer conhecer Como é que é desenvolvido E fabricado Um tênis de corrida Vou deixar o link Na descrição Aqui do vídeo Para você poder Acompanhar Nossa visita Até a fábrica Lá de horizonte Onde toda a mágica Acontece Da fabricação De todos os modelos Da olímpicos Já mostrei Vídeo de review Aqui Do corre 3 O tênis da vez É o corre-vento 2 Em breve O corre-trilha E para finalizar O corre-grafeno 2 Toda a família Corre em suas novas versões Vão ter aqui Vídeo de review Mas dá uma passadinha Nesse vídeo Que eu estou te falando Para você poder ver Como é que a mágica Acontece Da fabricação E você vai ver O cabedal Do corre-vento Sendo fabricado Ali em tempo real E aí você vai entender Do que eu estou falando A espessura Ainda mais fina Ainda mais leve Ainda mais confortável Não sente o calor Ele repele a água Ou seja Ele não encharca Se pegar uma chuva Ele vai secar Super rápido É um tênis Com muita tecnologia Embarcada E tecnologia E fabricação Nacional O que dá Aquele orgulho Ver que a Olímpicos Chegou lá Com tênis De ponta Não devem nada Aos tênis importados Foram ajustes finos Mas que já fizeram Toda a diferença E é realmente Um novo tênis Se a gente comparar Com O corre-vento Um A grosso modo Você não vê Mas de pertinho Você já vê Grandes diferenças Na estrutura Do cabedal E faz a diferença Com toda a certeza Principalmente Para quem está buscando Aqueles segundos a mais Nos treinos E provas de velocidade Faz sim Toda a diferença Falei que o tênis É coloridão Dá uma olhadinha No site Daqui a pouco Eu falo melhor Sobre isso Tem outras cores Também Mas eu gosto Quem me conhece Já viu outros reviews Aqui sabe Que eu gosto Bem de um tênis colorido E ele chama A atenção Por onde passa Essa combinação De cores aqui Você fala assim Pô azul Com laranja Com amarelo Vai ficar legal Ficou Ficou legal Principalmente Quando você pega Na mão Olhando em foto Assim de repente Nem é tanto assim Mas pegou na mão Colocou no pé Ele fica bonitão Aliás Para quem que é Esse tênis então Silvio Bem Esse tênis A grosso modo Ele daria Para qualquer tipo De corredor Mas qual que é O foco O público Para esse tênis aqui É para quem Está buscando Performance Para quem está buscando Treinos de velocidade Provas rápidas Provas curtas 5K 10K Aquela prova Para você poder correr Correr rapidíssimo Ou Você usar no rodízio Para os treinos De velocidade O fartlek O treino de tiro Excelente opção Para você poder usar Tanto nas provas curtas Quanto nos treinos De velocidade Certo É para todo mundo Até dá para todo mundo Usar sim Mas é um tênis Para quem busca Esse tipo de público Tênis para velocidade Então se você Quer um tênis rápido Essa é a opção Se você já quer Algo mais para rodagem Aí Te orienta a comprar O Corre 3 Que tem vídeo Aqui no nosso canal Já falei Assista o review dele lá Que ele é mais Geral Esse aqui Para quem quer Voar Essa é uma boa opção Aliás Quer comprar O Corre Vento 2 Link na descrição Aqui do vídeo Você vai comprar O seu Corre Vento 2 Escolhi aquela cor bacana Ou esse aqui Que é o mais bonito De todos E vai ajudar O nosso canal A continuar fazendo Vídeos de reviews Aqui para vocês Trazendo as novidades Sempre em primeira mão Eu fui buscar Esse tênis Lá na fábrica Estou rodando com ele Desde fevereiro E agora é a vez de apresentar Para vocês Está vendo só É E você Tem o Vento 1 Interessou pelo Vento 2 Coloca nos comentários Vamos bater um papo Foram poucas diferenças Mas vale a pena Vale muito a pena Certo Gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga Canela seca Que está buscando Tênis de velocidade Aquele tênis Para poder arregaçar Nos treinos de tiro Treino de velocidade Provas curtas Para poder correr Aliás Voar Essa é uma excelente opção Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Review de produtos De lançamento Para você Como sempre Mais uma opção Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso vídeo De review Posta uma foto Correndo com ele Bota a nossa hashtag Para a gente dar aquele joinha Bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau